Oleiros de molelos recriaram o método ancestral de fazer a louça preta. Este amontoado de terra esconde um segredo ancestral que as antigas gerações de Oleiros descobriram para fazerem de barro vermelho louça preta. A Câmara Municipal de Tondela e a Junta de Freguesia de Molelos, localidade onde existe uma dinâmica comunidade de Oleiros, lançaram o desafio e eles responderam ao convite. E assim fizeram uma swinga, termo designado no processo artesanal de cozidura das peças de barro que os antigos mestres da oleria utilizavam, tornando-as negras pela oxidação. É acima de tudo um elogio aos oleiros desta freguesia de molelos e mais do que isso, ao saber ancestral que ao longo de gerações permitiu que o nosso território, este conselho e esta freguesia em particular, sejam tão relevantes pela capacidade que têm em continuar a manter viva esta tradição e, em particular, Molelos, que é o maior e principal centro de produção de oleria preta do nosso país. Por essa mesma razão, foi uma feliz iniciativa e, acima de tudo, felicitar os oleiros por este grande exemplo de trabalho e de capacidade de trabalho de grupo, tão importante que é no espírito de interajuda entre todos. Nós estivemos aqui desde as seis da manhã, começámos a fazer aqui o pré-aquecimento, eram seis e vinte, iniciámos a cozidura na Suenga por volta das oito e meia, foi até às onze horas. Desde a preparação de apanhar o torrão e a preparação do terreno, deu um bocado de trabalho. Esta técnica ancestral, muito mais difícil e demorada do que o atual processo de cozidura em fornos, já deixou de ser uma prática comum há bastantes anos e agora só se faz para fins turísticos. Então, para cozinhar ou para fazer decoração? Sim, ainda não decidi bem, mas acho que vou usá-las na cozinha. É, diga-lá uma coisa, já tinha visto fazer uma Suenga? Não, não, foi a primeira vez. O que é que achou? É, dá muito trabalho, mas o resultado é único. Ok. Nunca tinha visto, não conhecia esse método. Sim, eu conheço estas louças que eu tenho, já comprei para levar para a Madoura e para levar para outros lados, para levar para a Algarve, mas nunca vi este trabalho. Curiosamente, ainda há pessoas que, sendo do Conselho do Tondela, não conheciam a Suenga. Minha mãe sempre cozinhou nesta louça, e eu também tenho lá em casa, cozinho nela, passar a carne. Mas não sabia que se fazia? Não, não sabia como é que se fazia. Eu pensava que era num forno normal, num forno assim. Como eu, eu sou da Bairrada, há na dia, e nunca vi, sempre pensei que fosse feito em forno. Em Molelos, existem seis olarias que se dedicam ao fabrico de peças de cerâmica no modo artesanal. Um orgulho para a freguesia. É um orgulho para a freguesia conseguir ter aqui ainda um conjunto de oleiros que mantém viva uma tradição ancestral. Naturalmente que os métodos atuais usados já não são estes que hoje aqui assistimos, que é o método antigo da Suenga, mas serve para manter também a tradição. Alguns objetos saídos desta Suenga foram vendidos no local pelos oleiros, e por se tratar de peças únicas, outras irão para uma exposição no Museu Municipal de Tondela. Afinal, são peças que refletem a cultura de um povo. Estas expressões culturais são da maior importância para preservar e para as pessoas verdadeiramente verem, por exemplo, uma talha, uma verdadeira talha destes artistas que conseguiram, através da última geração de oleiros antigos, tradicionais, fazer com que a cadeia operatória fosse preservada, o que é importante. A iniciativa será para manter nos próximos anos. Entretanto, a festa segue nos próximos dias pela permanência do Grupo Desportivo de Tondela na Primeira Liga do Futebol Nacional.